Oi, oi gente! Eu já estou aqui para passar uma receitinha de bombom de coco. Então fique comigo até o final desse vídeo para conhecer essa receita. Mas antes, se você não me conhece, sou Amanda Craveiro, sou nutricionista e atuo em um consultório com foco em emagrecimento e performance. E eu estou aqui nesse canal postando conteúdo 3 vezes na semana. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já deixa aqui o seu joinha, já toque para se inscrever e ative as notificações para ser informado toda vez que eu lançar um vídeo novo. Bom gente, essa receita é muito, muito simples. É boa para matar aquela vontade de doce, principalmente de mulheres em TPM, não é mesmo? Então é rápido, fácil, prático, como eu gosto, tá? Nós vamos precisar apenas de 3 ingredientes. Então aqui eu tenho 2 colheres de sopa de creme de leite e 2 colheres de sopa de coco ralado, tá? O coco ralado, de preferência que seja o natural, se não encontrar, não tem problema, só preste atenção para que ele não tenha adição de açúcar, tá? E aqui eu tenho uma barrinha de chocolate 70% cacau, aquelas barrinhas que tem mais ou menos 85 gramas, tá? Esse chocolate já está derretido, então eu derreti no micro-ondas, então é importante você colocar 30 segundos, tira, daí se precisar mais ainda, coloca 30 segundos para que esse chocolate não queimbe, tá bom? Então vamos lá. É só misturar, tá? O coco, o coco com o creme de leite. Esse daqui vai ser o nosso recheio. O creme de leite, na verdade, é para ele dar uma liga, né, nesse recheio. Ó, então é só misturar, que está aqui, ó, o nosso recheio. Tá, então eu vou usar aqui as forminhas de silicone, tá? Eu vou fazer uma base com o chocolate já derretido, tá? Então eu vou colocar aqui um pouquinho de chocolate derretido. É importante você fazer com chocolates mais amargos, então procure aí, se você está iniciando nesse mundo e ainda não tem o hábito, né, de consumir o chocolate mais amargo, procura começar pelo menos com 55% cacau, vai evoluindo para o 60% cacau e assim por diante, tá? Certo. Então eu vou dar uma espalhadinha aqui, tá? Formando uma... só uma barreirinha para o nosso recheio não sair, tá? Não vazar o recheio. Lembrando também para vocês, né, que eu tenho um canal no Telegram, lá também eu passo bastante dicas sobre alimentação, nutrição, eu passo conteúdo lá quase que diário, e se você não está nesse canal do Telegram ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá? Então venha fazer parte comigo dessa comunidade que está muito bacana. Ó, agora então eu vou colocar o recheio, tá? Vai colocando assim a olho, tá, gente? Vai arrumando, né, para ficar bonitinha. Mas é bem simples. Eu escuto bastante no consultório, né, uma das principais queixas é a vontade de doce, então por isso que eu procurei trazer aqui essa receitinha, pelo fato dela ser fácil, né, prática e uma delícia. Só estou aqui ajustando, só arrumando o recheio. E agora eu vou cobrir o restante com o chocolate, tá? Então pega o restante do chocolate e vai cobrir o nosso bombonzinho, tá? Só vou ajustar aqui, arrumar bonitinho a cobertura do bombom, tá? E esse bombonzinho, tá vendo aqui que essa receitinha, né, rendeu 4 bombons. Eu, Amanda, gosto bastante de pegar assim um docinho, tomar com um cafezinho amargo, fica como sugestão aí para vocês. E aí já me serve com um lanchinho da tarde, tá? Então eu vou levar para a geladeira, ele vai ficar cerca de uma hora e meia a duas horas, tá? E depois eu vou colocar uma foto para vocês aqui do resultado, tá bom? Então espero que vocês gostem, não esqueça de curtir esse vídeo e de compartilhar com os amigos e familiares que possam vir a se interessar por esse tipo de receita. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo! Um grande abraço a todos vocês!